E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um videozinho aqui de Clash Royale, galera. Galera, o seguinte, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho. Não vai ter batalha porque eu estou perdendo demais, cara. Estou perdendo demais, estou ficando com vergonha. O vídeo de hoje é apenas pra abrir aquele tão sonhado, tão esperado baúzinho mágico. O primeiro baúzinho mágico que eu recebi. Tá aqui, né? E tem outros baúzinhos aqui. Esse daqui eu vou botar pra abrir só de noite quando eu for dormir. E agora a gente vai abrir esse daqui e vamos torcer pra que venha alguma coisa boa. Alguma carta boa. Que eu estou esperando muito. São duas cartas. O Exército de Esqueletos e o Príncipe. Eu gostaria demais mesmo de conseguir essas duas cartas ou uma delas. Certo? E também eu queria agradecer vocês pelo vídeo de ontem. O feedback de ontem foi muito bom. Nosso clã já está completo. Temos 50 pessoas no nosso clã. E no final do vídeo eu vou mandar um salve pra quem estiver online. Certo? Então, bora abrir baú. Vamos começar com baú grátis aqui, simplesinho. Ok? Vamos lá. Ouro. Cavaleiro. Goblins. Goblins lanceiros. Beleza. Vou abrir baú de prata. Ouro. Arqueiras. Cavaleiro. Flechas. E só. Próximo baúzinho de prata. Ouro. Flechas. Goblins. Bola de fogo. Beleza. Esse daqui depois eu abro. Vamos finalmente abrir o nosso baúzinho. Mágico. 221 ouro. Goblins lanceiros. Arqueiras. Mini peca. Bola de fogo. Cavaleiro upando. Cabana de goblins. Finalmente. O príncipe. Que bom. Que bom, galera. Eu consegui o príncipe. Isso é ótimo. Ótimo mesmo. Muito bom mesmo. Tô bem feliz, hein? Olha que sorte. Muito bem. Esse daqui eu vou deixar já no esquema. Só amanhã só que vai abrir esse baú aqui. Tá? Amanhã a gente vê se a gente faz uma batalhinha. E já abre esse baúzinho aqui. Então vamos aos nossos amiguinhos aqui do Cló. Eu avisei eles que eu ia gravar. Falei pra eles colocarem hashtag like no vídeo. É, galera. Like no vídeo. Vamos ver aqui então. Quem que tá aqui. O Fez 7150. Salve pra você, meu anjo. Canal do Coringa. Super beijo. Canal do Coringa. Ante de Guemon. Ante de Guemon. Deixa eu ver quem mais. O Bruno. E o Marcos JV. Tá? Deve ter mais pessoas. Só que eu acho que eles não viram a mensagem. Eles estão por aqui. Beijo pro Demontuz. Oswalmyr. E assim vai. Certo? Daqui a pouquinho a galera começa a chegar da escola. E aí eles vão começar a entrar. E vai ter batalhazinhas amigáveis. E tudo mais. Talvez se vocês quiserem. Eu posso trazer alguma batalha amigável também. Tá? Que é bem interessante. Ninguém perde nada. A gente só se diverte. É muito legal mesmo. Tá bom? Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Deixa eu só upar aqui o meu amigo. Rapidinho. Vou melhorar ele. Já ia esquecendo de melhorar. Muito bem, cavaleiro. Ah! E eu passei pro nível 4 também. Agora eu preciso começar a ganhar um pouco mais. Pra upar. É... Passar de... De... De arena, né, galera? Porque tá tenso, né? Ficar só na arena 1. Eu preciso chegar nos 400... É... 400 troféus. Pra poder mudar pra arena 2. E tá tenso demais, galera. Muito tenso. Perdi muito hoje. Eu tô com 278 troféus. Certo? Bom, então como eu disse, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!